Sentes que o tempo acabou Primavera de flora amedrecida Qualquer coisa que não volta acabou Que foi um rio mó na tua vida E levas em ti guardado O choro de uma malvada Recordações do passado O bater da velha tabra Tapas de igreja de saudade No momento da partida Segredos desta cidade Levo comigo pra vida Tchau Tchau Sabes que o desenho do bateu É fogo que nos queima devagar E no lento cerrado os olhos teu Fica a esperança de um dia aqui voltar E levas em ti guardado O choro de uma malvada Recordações do passado O bater da velha tabra Tapas de igreja de saudade No momento da partida No momento da partida Segredos desta cidade Levo comigo pra vida Tapas de igreja de saudade Tapas de igreja de saudade No momento da partida No momento da partida No momento da partida Segredos desta cidade Levo comigo pra vida Levo comigo pra vida Levo comigo pra vida No momento da partida No momento da partida Jn-lito da partida No momento da partida Rai com o amor